Olá, tudo bem? O que se vai fazer domingo à noite? Eu tenho uma proposta inigualável para você. Vem para cá, para o Espaço Novo Tempo. A gente vai começar uma série de programas de domingos especiais. Eu vou ficar te esperando. Vai ser muito bom te encontrar por aqui.